Mais ou menos 8 horas da noite na esquina da Maceió com Angélica O sinal já abriu, já fechou e já abriu E o pessoal não consegue passar Porque não flui, tranca Que loucura minha gente Vamos a pé Olha só, a vela anda Pode vir, pega ali a luzinha verde